Música Já voltamos para contar agora a história da enfermeira Antônia Colares, a popular Tonha da Santa Casa, que realizou mais de mil partos em Montes Claros e será homenageada no projeto Jardim para Borboletas, com escultura de uma borboleta com mais de 5 metros e será instalada na Avenida Mestra Fininha, nas imedizações do hospital, onde trabalhou por vários anos. As esculturas são executadas pelo artista plástico Gu Ferreira, com apoio de presidiários da cidade no projeto Para Além das Prisões. Confira. A enfermeira Antônia Colares começou há mais de 50 anos seu trabalho na Santa Casa de Montes Claros. Ela mostra com carinho as fotos da época e daqueles que vieram à vida por suas mãos. Esse laço de amor começou depois da morte do pai. Foi o meu falecimento do meu pai. Aí que eu fui lá e gostei muito da irmã, né? E Deus ajudou que ela me arranjou esse emprego. Fiquei lá há uns 50 anos. Antônia conta que no início ela dormia no hospital, que ainda era bem pequeno, para prestar plantão. Dormia. Dormia lá direto. Tinha que dormir mesmo, porque tem que fazer... Ou ia esperar os pacientes chegarem. Se alguém morrisse, tinha que levá-lo na funerária. Era assim. Ainda tinha todo esse trabalho, né? É, ainda ajudava daqui, daqui lá e ia levando. E hoje, ainda é reconhecida pelos lugares onde anda, pelas pessoas das quais fez o parto. Eu vou num canto assim, mas todo mundo quer me abraçar, me cumprimentar, e mostrar a retada dos filhos, sabe? É desse jeito. Pelos seus serviços prestados à Santa Casa e a Montes Claros, Tinha será homenageada com essa escultura em forma de borboleta, na Semana da Consciência Negra. A escultura está na Avenida Mestra Fininha, cruzamento com o deputado Esteves Rodrigues. A ideia nasceu depois que o promotor público, Paulo César Vicente, recebeu este álbum das mãos do ambientalista Hugo Werneck. O Werneck vinha nos visitar aqui e nos procurou nas barrancas de São Francisco, eu era promotor em São Francisco na época, ele vinha sempre com esse álbum nas mãos. Esse álbum que eu já te mostrei aqui, um álbum de borboletas. Ele contando a história, nesse álbum, de um borboletário que ele fez em Belo Horizonte, no Jardim Botânico de Belo Horizonte, e dos resultados que esse borboletário deu para a comunidade lá de Belo Horizonte. Mais de 800 mil pessoas frequentam o Jardim Botânico, e o doutor Hugo nos falava do resultado disso para aquela relação interpessoal entre aquelas pessoas. E ele incentivava, nessas palestras que nós fizemos em diversas cidades aqui, as pessoas a criarem esses borboletários. A primeira homenagem foi em prol de uma colega de trabalho que faleceu em plena atividade e inspirou a ideia de Paulo. Infelizmente, nós perdemos uma grande amiga, uma grande colega, uma promotora que sucedeu aqui na promotoria de São Francisco, no norte de Minas, a doutora Ana Heloísa Marconda Silveira, uma excelente colega. E na semana que ela morreu, foi a semana que eu reencontrei os álbuns. Aí eu tive aquele insight, falei assim, nós vamos fazer o primeiro álbum, o primeiro jardim, o primeiro borboletário em homenagem à Ana. E aí liguei para o Paulo Ribeiro, que é o secretário de meio ambiente, que é um visionário, né? E foi numa quarta-feira, o Paulo marcou na quinta de manhã, eu fui para a secretaria de meio ambiente, e encontrei lá com o Paulo, com a Nildes e com o Gu Ferreira. O Gu já tinha feito aquela libélula, né? Estava lá no Parque Municipal. E aí, quando nós fomos falando, fui mostrando um álbum para eles, foi assim, um instante de muita emoção. O Gu ficou emocionado, porque o Gu tinha passado a noite inteira desenhando borboletas sem saber. Então, essas borboletas que estão sendo implementadas no projeto, o Gu já estava fazendo. A escultura ganhou corpo por meio do secretário Paulo Ribeiro, que juntamente com outros artistas, formataram a ideia chamada Os Jardins das Borboletas, que irá contemplar mais outras esculturas pela cidade. Uma das coisas também que é um grave problema, são os resíduos sólidos dos lixos. Então, era a ideia que nós tivemos de reaproveitar isso e transformar o luxo, o lixo num luxo. E uma coisa prazível para as pessoas. E aí, nós contratamos dois artistas plásticos, que é o Roberto Marcos e o Gu Ferreira, que trabalham com reaproveitamento e com intervenções na cidade. E, sondando a todos os artistas aqui, que é a cidade pródiga em artistas, convidamos vários para propor soluções. E aí, surgiu a ideia de escultura, de aproveitar essa sucata e embelezar e chamar a atenção das pessoas. Na verdade, é servir de referência para uma reflexão, tanto com a questão do lixo, mas também para gerar espaços de convivência que nós abandonamos. Para ele, a homenagem à enfermeira Tonha vem num momento de consciência negra e da valorização da mulher. Não é por acaso que, na Semana da Consciência Negra, nós estamos comenejando uma negra. E uma negra que dedicou sua vida inteira ao trabalho comunitário. Ela trabalhou 52 anos dentro da Santa Casa, servindo a toda a comunidade. Ela realizou e participou, junto com os médicos, principalmente a Arô Torino, mais de 20 mil partos. Eu mesmo cheguei à vida e todos os meus irmãos pelas mãos de Tonha. Então, era uma pessoa de origem humilde, prestou um relevante serviço a Montes Claros e que as pessoas esquecem de retribuir. A homenagem e reconhecimento deixaram a enfermeira emocionada e feliz. Muito maravilhoso. Fico muito agradecida. Não sei fazer discurso nenhum, né? Mas eu agradeço muito, viu? Por isso. Muito interessante, né, gente? Essa edição está terminando. Tenha uma ótima noite. Eu espero você amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho